Olá, eu sou a Jaque da Pequenos Encantos e hoje eu estou aqui no canal da nossa parceira Marpax para mais uma aula especial. Hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo mini álbum que você pode vender aí para dia das mãos, dia dos namorados, pode fazer para guardar as suas recordações e eternizar aquelas lindas memórias. E o melhor de tudo, você ainda vai receber esses dois arquivos aí prontinhos para você usar e poder fazer aí na sua casa, no seu ateliê. Eu espero que realmente ele possa gerar uma renda extra para você ou somente possa gerar momentos especiais e uma forma de eternizar esses momentos. Então, vamos embora começar que eu tenho certeza que você vai amar fazer esse mini álbum junto comigo. Então pessoal, agora eu vou falar para vocês quais os materiais e ferramentas básicos para fazer o nosso álbum. A gente vai precisar das capinhas cortadas, né? O papelão cinza para fazer as capinhas. Eu tenho elas aqui já cortadas. Lá na nossa loja da Shopee tem as capinhas cortadas no tamanho certinho, miolo também, tudo cortadinho. Mas você consegue cortar aí também no seu ateliê, né? Com régua estilete, uma guilhotina, né? A gente indica a guilhotina facão da Marpax, né? Para cortar ou você comprar o corte, né? Já no corte a laser aqui já vem tudo certinho. Então, a capa do álbum, ela tem 18,5 por 18,5 e o miolo tem 18 por 18. O miolo são 35 a 40 páginas, né? 40 folhas de offset 180 cortadas no tamanho 18 por 18. A gente vai precisar também do papel offset 180 para fazer o papel fotográfico mate 180 para fazer a guarda e os bolsos. Já que por que você não fez a guarda e o bolso no offset? Somente por um motivo. Porque como nesse caso aqui eu vou usar cor escura, vermelho, preto, eu gosto mais da resolução do fotográfico, que fica mais vivo. O offset, ela já fica um pouco mais apagadinha, então eu preferi usar o fotográfico mate 180 gramas para guarda e para o bolso e laminar. Porque quando a gente usa papel fotográfico, sempre tem que laminar. Você pode fazer laminação a frio com contact ou vinil transparente, ou você pode fazer laminação a quente com BOPP da sua preferência. Para a parte interna eu gosto de usar o fosco, tá? Tem aula bônus de laminação aqui no nosso... tem na Pequenos Encantos, tem no canal da Marpax, tem no nosso canal do YouTube também tem aula sobre laminação. Então se você não conhece aí o processo de laminar, tanto a frio quanto a quente, dá uma olhadinha, né, no canal e nos nossos cursos também. Tem curso de laminação com 22 tipos de laminação diferentes, então é um processo que a gente usa muito na encadernação e cartonagem, que é aplicar uma película, né, ou uma película adesiva que você aplica a frio, sem equipamento, que é a laminação a frio, que é o vinil ou o contact ou BOPP, que é uma película que vende da Marpax, né, a Marpax tem o BOPP para fazer a laminação, que é essa película aqui, ó, essa aqui é um BOPP fosco, mas tem brilho, tem holográfico, tem vários efeitos diferentes, tá bom? É... vamos precisar de um airô, nesse caso aqui eu vou usar uns 7 oitavos, aqui se não fosse colocar, colar as fotos dentro, caberia até uns 5 oitavos. Mas como vai ter foto, é, você pode usar uns 7 oitavos, 1 polegada para poder dar espaçamento aí para colar as fotos, porque à medida que você vai colando as fotos, se o airô tiver muito justo, ele vai empinando à frente do álbum e vai fazendo aquele álbum boca de jacaré. Não é isso que a gente quer, então precisa ter, deixar um espaço para ele subir de forma uniforme, né? É... a gente vai precisar também agora das ferramentas de régua, espátula de feltro, a gente vai precisar de um esquadro para fazer a centralização da capa, esse aqui já tem o fio de cabelo, então já, é... uso ele ali para fazer o acabamento do canto, mas se não tiver, você usa o fio de cabelo separado, que pode ser um desse aqui, ó, um desse aqui, ou um desse aqui, tá? São ferramentas bem simples. É... você pode usar, para o revestimento da capa, o papel fotográfico adesivo, se for da sua preferência, o papel fotográfico mate adesivo, entre 108 e 135 gramas, qual que é a gramatura? Gramatura! É... mas eu aconselho a você usar cola, tá? A gente vai fazer com adesivo, porque é mais prático, é... e tem muita gente que não gosta de usar cola, mas se você tiver o hábito de usar cola, a cola é mais resistente. E para álbum, né, você usar um material que é mais resistente, que com o passar dos anos vai dar uma maior durabilidade, é melhor, porque o adesivo, ele tem mais ácido na cola, é... então a cola branca que você usa ali, talvez dissolvida com CMC para diminuir essa acidez, vai te ajudar a ter uma capa mais durável. Mas, como é um álbum de dia das mães, dia dos namorados, né, são álbuns aí que você faz mais de escala, mais em quantidade, a gente vai abrir uma exceção e vai usar o papel fotográfico mate adesivo. Já que pode usar o papel fotográfico gloss na capa? Pode! A questão é só se você for fazer a laminação a quente, o gloss, ele tende a enrugar mais, mas dá para laminar também. Então você... eu gosto de usar o fotográfico que a resolução fica melhor, a cor fica mais viva, e principalmente para cores escuras como o preto e o vermelho. Então eu usei para capa o papel fotográfico mate 120 gramas adesivo, tá? A gente vai usar cola branca, PVA, para poder colar as guardas, e na hora de fazer o fechamento eu vou mostrar para vocês quais são os materiais e ferramentas que a gente vai usar para fazer o fechamento. Mas para começar a montagem, inclusive, esse fechamento é opcional, então o que você vai precisar, assim, para fazer inicialmente são esses materiais e ferramentas e mais a nossa encadernadora, a Wiresoft, que é a nossa queridinha. E é sempre bom ter uma tesoura, um alicatezinho, né, para poder quebrar a ponta do estilete e é imprescindível ter um estilete profissional e uma base de corte aí para te ajudar a fazer os cortes sem cortar a sua mesa. Então eu acho que falamos o básico aqui para começar e no próximo vídeo a gente já começa o processo de montagem. Então agora nós vamos montar a nossa capinha, ela está laminada, tá? Eu imprimi no papel fotográfico mate 120 adesivo e eu laminei, né? Laminei com BOPP Soft Tote, que é lá da Marpax, esse BOPP, tá? Se você não tiver, você pode fazer a laminação a frio, né, com vinil, adesivo transparente ou o contact, tá? Então vou tirar aqui, só em cima e embaixo, o arquivo ele está no limite ali da página, né, para fazer o mini álbum, então não dá para refilar na lateral. Então o que a gente vai fazer? A gente vai refilar apenas, deixa eu pegar aqui minha dobradeira, pegar também um agulhãozinho aqui para me ajudar a tirar esse liner e aí eu vou remover o liner e a gente vai fazer a capa. Aqui, deixa eu fazer o seguinte, ó, antes de remover, eu vou tirar esse excesso de BOPP aqui. Quem lamina na plastificadora não tem excesso de BOPP em lugar nenhum, né, porque a gente não pode deixar sobra na plastificadora, é porque eu laminei na termolaminadora, termolaminadora também da Marpax, tá? Tem vídeo no canal da Marpax, tem vídeo na Pequenos Encantos na área de dicas, eu sempre deixo de bônus vídeos da termolaminadora, a minha é a C3045 da Marpax, ela é muito boa para quem está precisando aí de dar uma escalada na produção, porque ela puxa direto da bobina, né, então se você não conhece, vale a pena conhecer, para no momento adequado você estar investindo nesse tipo de equipamento. Mas dá para começar com a plastificadora, bem simples, que também tem na Marpax, e quem é a assinante da Pequenos Encantos tem desconto, tá? Então vamos lá, eu vou tirar aqui o ar, né? Eu não tenho um, então eu preciso da ajuda do meu amigo agulhão. Meu agulhão está com a ponta ruim, alguém deve ter deixado ele cair no chão, deixa eu pegar um ganchinho aqui então. Ah, tem outro aqui, ó. Ele não está puxando, ó, agora foi. Então eu vou fazer o seguinte, como a nossa capa é quadrada, é tranquilo, então não tem uma posição certa, né, quadrada, ela é 18,5 por 18,5, então qualquer lado que eu colocar ela vai encaixar certinho. Eu vou pegar aqui o meu esquadro de 15 milímetros, só que eu vou botar ele um pouquinho mais para fora, eu não vou botar ele bem justinho não, porque a nossa capa aqui, ó, ela tem um pouco menos de virada do que 1,5, né, então eu vou fazer isso, deixar ele um pouquinho mais para fora. Vou puxar aqui, ó, vou centralizar aqui, e aí eu posso puxar o restante do meu lining. tá vendo, ó, para poder aqui ter uma virada que dê para virar confortavelmente, mas ela é uma virada um pouco menor do que a gente usa no padrão, né, porque para a gente poder aproveitar aí e conseguir fazer com a impressora 4. Mas vai dar para virar tranquilo, com segurança, ó, então agora é só passar a espátula de feltro. Sempre espátula de feltro ou uma toalhinha para garantir aí que você não vai estragar a sua laminação, vai, né, deslaminar. E aí, ó, eu vou usar o próprio esquadro aqui para fazer esse acabamento, porque ele já tem esse fio de cabelo, senão a gente usaria aquelezinho individual, né, essezinho que eu mostrei lá no início nas ferramentas, tá? Então, aqui eu vou cortar os quatro cantinhos. Poderia usar adesivo na guarda? Sim, mas eu gosto de uma guarda mais grossinha. Então, como não tem papel 180 aqui adesivo, eu vou usar cola mesmo, tá? Até porque, vou confessar para vocês, eu gosto bastante de cola. Vou pegar uma espátula plástica aqui, para vincar, ó, vinco e puxo. Faço isso paralelo, virei esse e vou virar o que está na frente, ó, vinco e puxo. Agora, de fora para dentro, eu vou vincar os cantinhos e vou puxar aqui, ó. Vinco também. Esse vincar aqui é para aderir na espessura do papelão e não deixar a ar entre o revestimento e a capa, ó. Puxei. Vou aqui, ó, também. Lembrando, gente, que todos os arquivos que eu usar aqui, vocês vão ter disponíveis para baixar e usar aí também, tá? Vinco e puxo. E aí nós temos já, ó, a nossa capinha pronta, só faltando mesmo colar a nossa guarda. Vou pegar uma bandejinha com cola, o rolinho de espuma e o pincelzinho para a gente colar a guarda que já está refilada aqui. Ela está enrolando um pouquinho, porque como eu usei papel fotográfico e laminei, ela fica voltando. Mas aí a gente faz assim, ó, com ela. Enrola ao contrário. E aí a gente vai conseguir colar ela aqui, ó. Olha que gracinha que vai ficar. Quando é vermelho, eu sempre uso a guarda no papel fotográfico e lamino, porque eu gosto de um vermelho bem vivo. E se você não se importar em um vermelho um pouco mais fosco, você pode usar o Offside 180 também. Então eu vou pegar aqui a bandejinha, o pincel e o rolinho e já volta. Então já deixei aqui cola, o rolinho, o rolinho de espuma. Pode ser aquele rolinho que a gente compra no material de construção também. Esse aqui é ótimo, ó, uso muito. O rolinho, o pincel, a cola branca. E a gente vai colar a guarda. Eu já deixei uma capa pronta, porque a capa de trás e a da frente é o mesmo processo, a gente não precisa ficar repetindo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar cola na minha guarda, tá? Aqui do lado no meu rascunho. E vou aplicar na minha capa. Se você tivesse um papel adesivo, você pode usar. Eu como gosto de guarda grossa, com papel grosso, eu preferi usar a cola, tá? Mas se você tiver... Ah, eu gosto e eu ponho 120, não tem problema nenhum. Pra mim, eu tenho 120 adesivos, pode usar, tá? Mas eu prefiro papel grossinho na guarda, então eu uso cola. E eu também não tenho problema algum de usar cola. Tá enrolando um pouco por causa da laminação, né? É normal. E aí o que você vai fazer? Segura, centraliza e ó, espátula. E quando a guarda é laminada, talvez você tenha que voltar pra fazer algum gerretóx. Sujou alguma coisa aqui em cima de cola, fica tranquilo. A guarda tá laminada, depois você passa um lencinho umedecido, com uma toalhinha com um pouquinho de álcool e você consegue limpar, tá? Porque às vezes quando ela dá essa enrolada, eu encosta a cola aqui, mas tá laminada. Então não tem problema nenhum, não vai manchar, não vai estragar seu trabalho. Ó, tô retocando a cola nos cantinhos. É normal, além de tá laminada na parte de cima, ela tá em contato aqui com a laminação da virada ali, né? Então isso aqui... Vai descolar já que não? É só você ter a paciência de retocar esses cantinhos e colar. Tá? Se você tiver uma prensa de macarrão, uma prensa aí, eu te aconselho, né? Ou uma prensa giratória, eu te aconselho dar uma prensadinha na capa, passar na prensa pra você conseguir aí um resultado ainda melhor. Se você não tem, deixa ela secar um tempinho assim, ó, uma meia horinha embaixo da base, com um peso em cima, um livro, um livro pesado, até um tijolo embrulhado no papel pra fazer um pezinho e garantir que ela não vai empenar e que essa guarda vai ficar bem coladinha ali. Próximo passo agora, a gente vai montar o bolsinho e já vamos partir pra encadernação. Ó, tô aqui com a minha prensa antes da gente montar o bolso, pra eu mostrar pra vocês o que eu faço pra garantir que esse adesivo não vai soltar e ajudar a fazer também essa colagem ali da guarda laminada. Essa é uma prensa elétrica, pode ser aquela manual de macarrão comum que você encontra no Mercado Livre, bem barato, a minha primeira foi daquela. Hoje em dia, como eu tenho bem dificuldade, né, de mexer com o braço, porque eu fiz a mastectomia, né, então eu uso a prensa elétrica. Mas não é obrigatório, inclusive, se você não tiver nenhuma coisa nem outra, você passa bastante assim, ó, a espatulazinha de feltro na capa, tanto do lado de fora aqui, ó, tanto do lado de fora quanto no de dentro e deixa secar no peso que vai funcionar. Mas como tem a prensa aqui, não custa nada eu mostrar pra quem tá pensando em investir. Ela é boa porque ela é elétrica, ela tem uma pressão, né, maior do que a manual, você não precisa fazer força, ela puxa sozinha. Você regula essa pressão entre os roletes pra materiais mais finos ou mais grossos aqui na manivela. Ela não é uma prensa de encadernação, uma prensa de confeitaria, mas funciona super bem pra gente e é muito mais barata do que uma prensa, é, tipo, uma prensa semi-industrial que é própria pra prensar as capas, né, uma prensa circular. Aqui já tem um desenhinho, ó, não pode enfiar a mão lá dentro, senão você perde seus dedos, então tem que botar aqui, ó, nessa proteção que tem aqui e deixar ela puxar. A minha já tá regulada por papelão cinza 1.9, você regula de acordo com a espessura do material e eu vou ligar e vou passar minha capinha. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Ela ajuda aí bastante a fazer a aderência das capinhas, tá? Essa prensa é uma prensa elétrica pra pasta americana e massa de biscoito. Essa marca é essa aqui, End, não tem nenhuma ligação com a gente, até porque é um material de confeitaria, né, um equipamento, mas funciona muito bem, tá? Então quem estiver pensando em investir, mas lembra aí que não é obrigatório, você tem outros recursos, deixar secar um pouquinho no peso, né, pra garantir essa capa aí certinha e garantir que esse adesivo faça aderência no seu papelão cinza e que ele não solte. Até porque foi o que eu falei, a gente tá abrindo uma sessão pra conseguir produzir esse tipo de álbum mais rápido e escalar, mas não é um indicado usar adesivo pra álbum e sim cola. Mas mesmo com cola eu uso a minha prensa pra prensar as minhas capas, tá bom? Então vamos agora pra montagem do nosso bolsinho. Então agora a gente vai pra montagem do bolso, que não é obrigatório, você pode fazer inclusive sem o bolso, mas eu acho que dá todo um charme e elegância. Não precisa de máquina de corte, de nenhuma ferramenta mega ou ultra especial pra cortar o bolsinho, tá? A gente vai usar aqui um vincador, é desses, assim ó, desses boleadores mais fininhos, tá? Eu acho que na Marpax tem esse tipo de boleador, tenho quase certeza que tem, e a gente usa pra vincar. Mas antes disso a gente vai cortar a base do bolso. No arquivo tem um quadrado assim, que é do tamanho da nossa página, 18 por 18. E o outro lado que é inteiro, então você vai refilar pelo lado que tá o quadrado, tá? Então a gente vai pegar o estilete, vai refilar. Pronto, já temos aí a base do nosso bolso pronto. Agora a gente vai refilar o bolso, que está mega engolado porque eu laminei verso e laminei... Ah não, o bolso não minto, porque eu laminei frente e verso foi a página base, o bolso realmente não precisa. Foi só frente. Ó, então eu vou aqui, ó, eu imprimi isso aqui no papel fotográfico mate, 180 gramas dupla face, ó. Estou enrolando no lado contrário da laminação e agora a gente vai refilar. E vocês vão ver que não tem segredo pra montar esse bolso, tá? Eles são iguais, só que invertidos na posição, mas sendo que um deles a gente vai eliminar as abinhas porque não vai ser necessário. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou refilar no contorno e depois a gente vai fazer os vincos. Ó, aqui tem uma abinha na diagonal pra fazer o fechamento. E a gente é só refilar, ó. Pode ser cortado pra quem tem silhuete na silhuete, mas... É... Tô mostrando aqui pra vocês que não precisa, né? Eu vou cortar e fazer ele todo com régua e estilete, tá? Pra que todo mundo consiga incluir o bolsinho aí. Aqui também tem mais um cortezinho aqui na diagonal, que é a da abinha de colagem. Ó. E esse aqui, ó, é o da parte de trás. Esse aqui... É o que a gente vai eliminar, tá? As abinhas. Ó, vou eliminar essa abinha aqui. Ele tem um pontilhado ali no arquivo, então você vai cortar e vai tirar, tá? E vai deixar ele assim, ó. Bonitinho assim. Então eu vou dar mais uma enroladinha aqui. E vou deixar ele aqui embaixo da minha base pra ele ir voltando pro lugar. Esse aqui é o bolso parte da frente, ó. A abinha dele fica pra direita. E aqui, aonde vai pegar o aero, fica retinho. Então eu vou refilar. Esse aqui a gente mantém todas as abinhas, tá? Nem precisava ter feito aqueles cortes da diagonal. Mas quando eu tava refilando, eu não tinha reparado que aquele era o bolso da parte de trás. Ó. Esse aqui precisa refilar todinho no contorno. Então, vou aqui, ó. Aonde tá a linha pontilhada, eu vou pegar um boleadorzinho e vou passar pra me ajudar a fazer esse vinco aqui, ó. É pra passar, pra marcar, mas não é com muita força pra estragar a laminação, tá? Então aqui eu já tenho uma abinha, ó, que eu consigo dobrar pra fazer o fechamento do bolso. Então aqui embaixo, ó, a mesma coisa. Onde termina a barrinha branca aqui, ó. Tá vendo onde tem a barrinha branca? Onde termina a barrinha branca, é onde eu vou fazer o vinco, ó. Pra vincar, mas não pra danificar a laminação. Então você passa várias vezes com a pressão da sua mão só. Tem que fazer muita força. Então aqui, eu também já tenho aqui, ó. A minha dobra certinha. E aqui, inclusive, ó, eu posso ajudar com a dobradeira a ficar vincadinho. Aqui eu vou usar a fita dupla face pesa pra álbum, pra produtos. Eu gosto muito dessa fita. Ela é melhor do que a normal. Se você não achar essa aqui, essa aqui eu comprei... Essa aqui eu acho que eu comprei no Mercado Livre. É uma fita mais potente, tem uma cola mais potente. Essa aqui é bem fininha, ela é de meio centímetro. Pronto, eu vou colocar ela aqui. Se você não achar, você usa a fita dupla face comum que você compra no material de construção. Mas não usa aquelas da papelaria, não. Compra no material de construção que ela costuma ser melhor. Tem uma qualidade melhor, né? Tem marcas melhores, né? Bom. Na papelaria ela é bem fraquinha. Então deixa eu pegar aqui o agulhão. Eu vou levantar o liner aqui dessa fita que eu colei aqui agora. Vou levantar só um pedacinho pra eu colar essa abinha aqui por cima, ó. Tá vendo? Pra ela grudar aqui. E aí eu vou colocar mais um pedaço de fita dupla face aqui. Tá vendo? Deixa eu pegar uma tesourinha aqui de teflon pra poder tirar essa fita. Essa tesoura aqui é bom pra, né, cortar a fita mesmo. Porque ela não adere à cola. Mas a tesoura comum, se você usar e a cola grudar, é só depois passar acetona. Ó. Então, vou tirar aqui. Vou tirar aqui também o liner. E agora a gente vai colar a outra parte do bolsinho que eu deixei aqui embaixo, ó. Se você não tiver usando uma cor muito forte, igual eu tô usando aqui, você pode fazer no offset 180 e não precisa nem laminar. E aí, você não fica com ele envergando igual tá aqui. Mas a gente vai dar o jeito nele. Ó, colei aqui. E agora eu vou alinhar aqui, ó. Bem certinho na minha parte do negócio. Pra finalizar o meu bolsinho, ó. E aí, a minha página, ela vai aqui dentro. E a gente vai ter um bolsinho fofo. Ó. A gente alinha aqui tudo bonitinho. A gente vai ter um bolsinho fofo. Pra deixar uma foto. Vai ver que a pessoa imprimiu umas fotos, mas ela não quer... Ela ainda quer imprimir uns adesivos ou umas frases. Ou quer deixar ali pra colar depois. Ela deixa aqui dentro do bolsinho. Então, ó. Guardar, de repente, um cartãozinho. Alguma coisa de recordação que ela quer anexar no álbum, né. E aí, a gente vai juntar esse bolsinho aqui, ó. Junto com o nosso miolinho. Tá? Então, agora eu vou pegar a nossa encadernadora pra gente fazer a encadernação do nosso bolso. Junto com as nossas páginas. Pra fazer aí o nosso álbum, né. Brilhar. Então, gente. Estamos aqui com a nossa queridinha. Nós vamos encadernar juntos. Quatro modelos. Um com o airô simples, o álbum. Um com o airô simples, o mini álbum. Um com o airô e capa cristal álbum. E um com o airô e capa cristal mini álbum. Tá? Porque daqui pra frente o que muda nos álbuns, né. É a parte de montagem capa, bolsa, igual pra todo mundo. A parte de montagem capa e miolinho branquinho, né. É igual pro mini álbum. Então, o que muda vai ser o fechamento. Então, a gente vai fazer como a capa cristal é um fechamento que a gente precisa furar. Na encadernadora, a gente vai trazer ela aqui também. Então, a gente vai começar pelo álbum normal. A gente vai fazer um gabarito juntos aqui de furação. Não precisa comprar gabarito. Gente, lá na loja, inclusive, tem algum... Não tem da WariSoft, mas tem da The Sync. Mas, assim, se você aprende a lidar com a sua encadernadora, você mesmo faz seus gabaritos, ó. Aqui na frente tem esses quadrados. Esses quadrados, esses quadradinhos aqui numerados, são os gabaritos de furação. Pra gente centralizar por eles. E se a sua encadernadora estiver alinhada, você consegue centralizar tranquilamente por ali, ó. Então, aqui eu tenho uma folhinha. Deixa eu pegar um lápis aqui. A menor, que é de 18 por 18, é o miolo. 18 por 18. Então, esse aqui é o gabarito do meu miolo. Como ele é quadrado, não tem lado. Aqui é capa, ó. Capa, 18,5 por 18,5. Então, primeiro eu vou centralizar o meu miolo. Como ele é quadrado, não tem um lado. Né? Aqui pela frente, ó. Eu gosto de eliminar o primeiro furo. Fica mais fácil pra eu centralizar a capa. Então, entre... O 2... E o 15, a gente vai furar, tá? E aí, eu vou centralizar entre esses furos. Entre o 1 e o 16. Então, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 12, 14. Vai dar 14 furos só. Agora, eu vou ajeitar o meu magiador aqui. Vou travar. Esse é a furação do miolo, tá? E esse gabarito, a gente vai furar esse aqui agora. Depois, a gente vai voltar pra furar o que tem a capa cristal. A gente vai usar o mesmo gabarito que a gente vai fazer aqui agora. Desde a hora que eu acertar ele aqui. Que ele já estiver centralizado, ó. Ih, esqueci só de eliminar. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vou eliminar esses aqui, ó. Nem pegou, mas poderia ter pego, ó. Ficou centralizadinho. Como que eu tenho certeza? Ó, eu dobro no meio. E vejo se os furos vão bater, ó. Bateu. Então, meu miolo tá centralizado. O que vamos fazer, então? Pegar o primeiro álbum ali pra furar. A gente começa pelo miolo. Vou tirar a capa. Ó, tirar as duas capas. Que depois a gente vai fazer a centralização. E esse mesmo gabarito aqui é o que a gente vai usar pra centralizar pra fazer todos. Então, você pode guardar numa paixinha, ó. Eu tenho uma paixinha que eu guardo aqui, ó. É. Ó, miolo, 18x18. Álbum. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um caderno, 18x18. Você consegue usar esse gabarito aqui, tá? Ó. Então, o que que eu vou fazer? Viro meu miolo ao contrário. Pega aqui, ó. Pra ver se vai bater certinho. Ó. Meu gabarito. Já vi que vai, né? Porque tá do mesmo tamanho. Mas eu gosto de dar uma conferida. Não me custa nada. Ó. Então, também já sei que vai... Eu preciso de 14 anéis. Então, eu vou pegar meu wire-o aqui. Eu tô usando um 7 oitavo. Se você botar na régua de tamanho de wire-o, você vai perceber que o 7 oitavo é grande. Mas aí, tem as fotos que vão ser coladas e a gente precisa considerar essas fotos. Pessoal, deixa eu achar meu alicate aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esse aqui eu vou usar no mini álbum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vou tirar essa ponta aqui que é ruim. Aqui, ó. Tem um lugar aqui na frente dela. Tem um lugar pra pendurar o wire-o. Mas, como aqui não tá na beira da mesa, eu não vou usar, tá? Vou deixar aqui do lado. Então, vambora lá. Ajeito. Ah, eu só vou fazer uma conferência aqui de uma coisa que eu não tenho muita certeza. Então, eu vou mostrar duas coisas aqui pra vocês. De um segundo dia, só que eu vou pegar a mané e a outra. Então, ó. Aqui, só pra mostrar pra vocês que, ó. Ó, se eu juntar aqui tudo... Vou juntar tudo de novo aqui. Essa regrinha de tamanho de wire-o tem lá na nossa loja, tá, gente? Quem é aluno que se comprar direto com a gente, tem 10% de desconto. Ou pode comprar na Shopee, né? Tem dia de fatigado, só que lá eu não consigo dar o desconto. Aqui, ó. Ele daria, ó. Um 3 quartos. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar um 7 oitavos. Por causa das fotos, tá vendo? O tamanho certo pra ele seria 3 quartos. Aqui, ó. 3 quartos. Mas aí, a gente vai botar os 7 oitavos, que tem uma folga, mas pra gente ter espaço pra colocar as fotos. Então, é isso. Voltamos aqui. Tiro a minha capa. E vou começar a furar o meu. Acho que eu botei muito, né? Porque o papel 180, ele é grosso. Então, vamos ver aqui. Eu acho que umas 6 folhinhas dá pra você furar de uma vez só. Por aí. Vou encaixando lá no meu wire-o. Claro que se você estiver na beira da mesa, você deixa aqui na frente da encadernadora. Ó. Bora lá. Ó. Essa encadernadora, gente, é a Wiresoft da Mapax. Tem cupom de desconto pra quem é aluno. Tá? Poder adquirir. Eu esqueci também, ó. Aí, vocês escolhem, né? A preferência de vocês. Esse gabarito também tem na Mapax, tá? Tem na Pequenos Encantos, mas também tem na Mapax. Se de repente você já for comprar encadernadora, você compra o gabarito lá. Ah, não, já. Quer comprar uns kits de cartonagem? Aí, compra o gabarito com a gente. Tem nos dois lugares. Tá bom? Ó. Essa aqui é uma encadernadora passo 2x1 de Wiresoft, né? Pra quem não conhece. E ela é muito boa porque ela é profissional. Mas ela não é aquelas pesadonas, né? Muito pesadas. Ó, botei folha demais. Vou tirar um pouquinho. Porque eu consigo manipular ela sozinha. Antes eu tinha uma que eu tinha que pedir alguém pra tirar ela do lugar pra mim. Botar em cima da mesa pra gravar aula. Essa aqui não. Essa eu consigo. Ela é profissional, resistente, fácil de manipular. Esse gabarito da frente dela funciona perfeitamente. Você consegue fazer centralização pelo gabarito. Se a sua encadernadora tiver alinhadinha certinha. Então, assim, ela é excelente mesmo, tá? Quem é aluno tem desconto pra comprar a encadernadora na Marvara. Tô tirando e tô encaixando, tá? Depois eu trago pra cá. Furando. Ó, você sempre bate a parte que vai entrar pra alinhar todas as folhas, tá? Isso é o meu que tá bem alinhadinho. Encaixei. Agora eu vou furar o meu bolso. O bolso a gente fura sozinho. O bolso, essa parte que é aberta, é a parte que a gente vai colocar dentro da encadernadora pra furar. Cuidado só, porque o bolso, se tiver alaminado, ele fica envergando. Cuidado pra ele não entrar lá dentro e com a pontinha envergada e acabar estragando. Tá, ó. Coloquei. E aí, agora a gente vai encaixar o nosso bolsinho aqui, ó. E ele serve pra botar as fotos. Sei lá, alguma recordação que a pessoa queira colar no álbum. Mas que não vai colar naquele momento. Deixa guardadinho ali pra depois colar. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou centralizar a minha capa pra gente furar. Eu vou dar só uma limpadinha nela aqui com o álbum, ó. Pra você ver que a laminação, ó, você pode limpar. Se tivesse só o offset aqui, eu não podia passar, né? A gente tem umas manchinhas de cola aqui, então eu vou dar uma limpadinha. Pra deixar ela assim, ó, impecável. Então, ó, quando tá alaminado, sem problema nenhum. Mas se não tiver alaminado, não pode. Tá, que aí você vai manchar. Pronto. Então, agora vamos fazer a centralização. O meu gabarito agora tem 18,5 por 18,5. Eu já sei que são 14 entre o 2 e o 16. É a minha centralização. Só que a minha capa é um pouco maior. Então, eu tenho que chegar esse margeador um pouco pra trás, né? E aí eu centralizo aqui, ó, a minha centralização ficou pegando no cantinho do número 1, na pontinha do quadradinho do 1 e na pontinha do 16. Agora a gente vai conferir se ela tá certa. Então, eu uso o meu gabarito, que depois ele vai servir pra fazer a furação dos outros álbuns. E eu uso também o gabarito pra centralizar e não estragar minha capa, né? Ó. Ó, pra você ver que o gabarito funciona perfeito, porque... Ah, deixa eu eliminar aqui o 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, isso. É, que, ó, certinho, ó, ó, 100% certo. Só centralizando pelo gabarito que tem aqui na frente, esses quadradinhos, tá? Não precisa de gabarito nenhum, tá bom? É, então, ó, a capa da frente eu furo com a minha arte virada pra cima. Ó. Coloco aqui, vou aqui antes, ó, conferir se tá tudo certinho, tá? Então, ó, com a minha capa virada pra cima, encostadinha no meu margeador. Lembrando que tem que ser papelão até 1.9, mais de 1.9 ela não, não, não é, não fura, tá? Não vai entrar. Ó. Ó. Perfeitinho. Encaixo a minha capinha da frente. Capinha de trás, com a guarda virada pra cima. Como ela é quadrada e não tem arte atrás, também não tem sentido aqui, tá? Ó. A não ser que a minha guarda aqui tivesse um desenho, alguma coisa com sentido. Encostei. Com a guarda virada pra cima. E aí, eu vou encaixar ela dessa forma, lá no meu aerô. E agora, eu vou puxar a minha encadernadora aqui um pouco pra frente. Vou botar os meus eliminadores de furo de volta pra dentro, porque senão desalinha. E se desalinhar, o que que é desalinhar, Jaque? Desalinhar é quando a minha furação não bate com esse gabarito aqui da frente. Aí, fica muito difícil de centralizar. Então, ó, vou colocar aqui nos sete oitavos dos dois lados. Pra gente conseguir fechar, tá? E aí, ó, o aerô, ele tem que ficar assim, ó, alinhadinho, ó. Essas duas partes, ó, encostadinhas na encadernadora. E você não fecha tudo de uma vez só. A gente coloca aqui, ó, e vai fechando devagar, ó. E agora, eu alinho o meu aerô, ó, redondinho, ó, ó, redondinho. Alinho ele aqui, ó. Ele fica aqui, ó, tá vendo? E tá pronto. Poderia ser só assim? Poderia. Mas o que que a gente vai fazer em todos os ovos aqui? A gente vai fazer um fechamento diferente. Então, esse aqui, a gente vai fazer um fechamento com alça de couro, tá? E o do dia dos namorados, a gente vai fazer um fechamento com elástico e passante de coraçãozinho. Então, finalizamos aqui. E no próximo vídeo, a gente vai fazer a parte de fechamento aqui. Então, gente, eu tô aqui com os nossos dois modelinhos do dia dos namorados, que também pode ser usado pra outra ocasião, né? É um álbum super legal, né? Você faz o meu coração bater. Quantas pessoas fazem o nosso coração bater mais forte, né? Aqui é o mãe, né? Mas vocês terão um arquivo assim e assim. Então, você pode usar no dia das mães. Pode usar pra presentear uma mamãe no dia do aniversário dela, ou uma data especial pra mamãe, sem ser o dia das mães, né? Pode ser um álbum de família. E aqui um álbum que pode ser pra alguém que você ama, pra dia dos namorados. E nós vamos fazer dois fechamentos. Fechamento daqui vai ser com elástico. Eu queria dourado, descobri que não tem dourado, vou botar prata. Eu vou colocar dois passantes de coraçãozinho. Precisa de dois? Não. Vou botar dois pra representar como se fosse dia dos namorados. É o casal, pra representar o casal. Botei errado, como é que eu vou botar certo? É de dentro pra fora. E a gente vai colocar, esse é o fechamento mais comum que a gente usa com elástico, né? Mas vamos botar dois passantezinhos de coração pra dar um charme. Vou botar um douradinho e um vermelhinho. Deixa eu só baixar o som do meu computador aqui. Pra não atrapalhar a gente. E aí, assim, ó. Vou pegar aqui meu gabaritinho pra marcar aqui a furação, tá? Eu vou usar o balancinho, mas você pode usar a crop ou qualquer outro aplicador de ilhóis. Eu vou usar o balancinho também, porque no outro fechamento a gente vai colocar um rebite, né? Então, aqui, ó. Eu vou pegar um vazador, que podia ser, inclusive, a matriz vazadora que usa no balancinho. Mas como eu não tenho e tenho alicate, eu vou usar o alicate, ó. Esse aqui é o alicate perfurador. Ele tem um nome, peraí que eu vou lembrar. Eu acho, eu não lembro se é forte. É porque tem dele menorzinho, que não fura o papelão. Esse aqui, ele fura o papelão. É alicate vazador. Ai, sei. Eu acho que... Eu vou procurar, tá? E deixo na lista de materiais. Se você quiser comprar ele, muito bom. Ele fura couro. Eu uso ele pra furar as alcinhas de couro, pra furar o papelão. Muito bom mesmo. Ele é resistente. Tem uns que não são tão bons. Eu acho que é alicate vazador reforçado. Alicate vazador reforçado. É só procurar no Mercado Livre, assim, que você vai achar, tá? Vou aqui, agora, pegar o meu elástico. Vou atravessar. Não precisava ter essa sobra toda, que eu já tinha esse pedaço cortado ali. Então, eu tô aproveitando ele, tá? É uma sobra. Mas você pode, se for cortar, né? Do rolo, se for cortar do elástico, você compra ou corta menos, pra não ter tanta sobra. Mas esse aqui já tava cortado. Vou só pegar o ilhóis ali, que eu esqueci, e já volto. Então, eu peguei aqui o ilhóis. Eu vou botar dois ilhóis vermelhos, que combinam com os nossos coraçõezinhos lá na frente, né? Da capa, e eu vou fechar aqui no meu balancinho com a matriz do ilhóis 54, que é essa matrizinha aqui, ó. Tá vendo? E a minha matriz, gente, depois que eu acabar aqui, eu vou ter que pegar um alicate e soltar ela daqui. Ela sempre agarra, não sei o que tem na minha matriz de ilhóis, que ela agarra no balancinho. Aí, ó, eu vou colocar, ó, aqui, ó, só encaixar aqui. A parte de fora, bonitinha, encaixa na parte de baixo, e a parte de dentro fica na parte de cima. Fechei. Eu não uso mais a crope pra fechar a ilhóis, porque o balancinho, ele fecha tão bem, ó, e fica tão perfeitinho. Eu não boto a roela também, não, gente. Olha que gracinha que fica, tá vendo? E aí eu parei de usar, realmente, porque eu faço menos força aqui, e meu braço não aguenta mais força, fazer força, então aqui pra mim é melhor, tá? Mas você pode usar qualquer alicate aí que você consiga colocar o ilhóis, ó, estico. Inclusive, você pode fazer o álbum sem o elástico, sem o fechamento, tá? Isso é só uma opção, tá? Então, temos aqui, ó, o álbum com os coraçõezinhos. Olha que fofo, que delicado que fica, tá? Agora, eu vou arrancar minha matriz aqui com alicate, vou botar a matriz do rebite, e a gente vai fazer um fecho com esse fecho aqui, que é fecho de carteira e bolsa. Esse aqui, na verdade, é de bolsa, de carteira é menorzinho, né? E você encontra na Shopping, no Mercado Livre, é só você procurar fecho tic tac pra carteira e bolsa. Ele fica, dá um ar luxuoso a peça. Então, no próximo vídeo, a gente vai colocar esse fecho aqui. Ó, eu tô aqui com alça de couro a metro, eu compro no Mercado Livre, tá? Essa aqui é de 3cm, pra esse fecho aqui é o ideal, porque ele é grandão, ó, então vai ficar bem bonito. E se fosse uma peça que eu desse pra colocar mais pra dentro aqui, ó, uma peça maior, eu colocaria bem aqui, ó, pra alça de couro aparecer junto. Mas aqui, se eu colocar, vai ficar muito em cima, tapando a arte. Então, eu vou colocar aqui, tapando um pouquinho esse coraçãozinho aqui, e ele vai ficar aqui, ó, numa posição que não vai tapar a parte escrita. Então, eu vou colocar aqui e vou virar essa alça pra trás, tá? Vou colocar bem rente aqui na borda, né, aqui na borda aqui do álbum, e a gente vai colocar. Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar aqui, tá? E vou medir aqui onde eu quero que esse fecho fique, de uma forma que tape o mínimo possível ali da minha arte, mas que traga essa luxuosidade aí do fecho de metal, né? Então, ó, ele entra assim, ó, isso aqui vê a posição, ó, tá vendo? A posição é essa. E aqui ele tem 3 garrinhas, essas garrinhas, ó, a gente vai colocar aqui onde quer que o fecho fique, e vai dar uma pressionada que ela vai fazer uma marquinha lá na capa, tá? Essa marquinha que foi feita aqui na capa, ó, eu vou dar uma acendida nela aqui pra vocês enxergarem onde que ela tá. Ó, tá aqui, aqui e aqui. Então, eu vou pegar uma basezinha pra não estragar minha base de corte aqui, e vou pra gente furar, vou furar com um formãozinho, tá? Deixa eu só pegar minha base aqui, ó. Se você não tiver a base, só cuidado aqui pra não danificar sua base de corte. E se não tiver o formão, faz com um estilete. Eu gosto desses formãozinhos aqui, quando eu vou furar. Ele também dá pra botar o elástico só com ele, gente. Você, é... Antes de colar a guarda, você bate, atravessa o elástico, cola ele aqui atrás, bota uma fita crepe, é... Deixa ele bem coladinho, só uma pontinha, e depois vem com a guarda, pra quem não tem o alicate pra colocar ele, ó, tá? Então, ó, aqui, ó, eu vou aqui. Você pode dar uma batidinha com o martelo, mas só de balançar de um lado pro outro, você já consegue vazar, ó. Ó, já vazei ali. E agora eu vou vazar aqui, ó. Essa base aqui que eu tô usando é base pra fixação de ilhóis, ela é bem mais dura do que essa aqui. Então, não danifica quando a gente atravessa o formão. Ó. Vou abrir aqui minhas garrinhas e elas têm que encaixar aqui, ó, exatamente nos furinhos. Encaixou. Agora eu posso soltar esse aqui, que é o que a gente vai prender no couro. Ó. E esse aqui, ó, eu vou virar pra cá, pra cá. Ele vem com um gabarito aqui dentro pra você virar isso aqui e segurar, mas é uma placa de ferro assim, feiona, então eu prefiro deixar só viradinho assim. Tá? Então aqui agora, ó, o que vamos fazer. Ó, não tapou nada. A gente viu que tapou um coraçãozinho ali, mas nada que estrague, esconda a nossa arte, né? Aqui agora, ó, eu vou... Ele tem uma garrinha, tá vendo? Você vai colocar aqui. Centralizar. Esse aqui vai dar uma apertadinha. Se quiser dar uma apertadinha com o alicate, só cuidado pra não amassar e arranhar o fecho aqui na frente. Vou encaixar. Vou ver quanto eu preciso, quanto que eu quero que ele fique aqui pra dentro. E vou cortar. Eu gosto de fazer o corte aqui na diagonal, então eu vou fazer assim. Pronto. Agora eu posso guardar aí minha alça de couro. É a alça de couro sintético, tá, gente? Então eu vou posicionar aqui. Vou fazer uma marcaçãozinha pra fazer a furação. Só que aí eu vou pegar um agulhãozinho. Por quê? Eu já marco aonde vai ser o furo na alça de couro e marco na minha capa também, ó. Já marca lá na capa onde eu vou furar. Vou tirar daqui. Vou pegar aqui meu alicate vazador. Deixa eu soltar aqui. Vou fazer um furo aqui. E a gente vai usar um rebite. Agora eu vou furar lá a minha capa também. A gente não marcou a furação da capa? Porque aqui eu vou usar um furo um pouquinho maior. Por aí. E aí a gente vai fazer assim, ó. Eu vou atravessar. O rebite, ele tem uma parte macho e uma fêmea, ó. A macho é essa aqui. A fêmea é essa aqui que tem o acabamento bonito pro lado de fora. A fêmea é essa que é mais bonita, né? Ó. Brincadeirinha, tá, gente? Vou colocar aqui. Acho que esse buraco aqui ficou pequeno. Então eu vou aumentar ele um pouquinho também. E aí eu vou atravessar o macho de dentro pra fora. Vou colocar minha alça de couro virada lá pra frente, ó. E coloco a fêmea por cima. Pronto. E aí agora a gente vai botar a matriz aqui do rebite. Deixa eu jogar essa parte aqui, tá? Minha matriz de rebite é a matriz de dois terços. Ela fecha o rebite de um, de dois, de três e de meio. Tá? Então eu consigo fechar vários com ela, ó. E aqui, ó. Essa é a parte de baixo. Essa é a parte de cima. A parte de cima vai na fêmea. E a parte de baixo entra embaixo no macho. Tá? Então eu vou fechar aqui. Vou tarrachar aqui a parte superior, que é a parte lisinha. Essa parte que tem um pontinho assim vai embaixo. E eu tarracho aqui, ó, com o parafuso pra segurar. Agora é só colocar aqui, ó. A parte de baixo lá embaixo, a parte de fêmea em cima. Fechar. Temos aí, ó. Duas opções lindas de fechamento. Tá vendo? Pro mininho, ó. Claro que ele não tá tão centralizado. Aqui tem três dedos e meio. Aqui tem quatro. Pra não pegar em cima do nome, ó. Mas fica lindo, né? Fica um diferencial. Eu acho que pra mamãe, então, dá uma sofisticação, né? Deixa o álbum mais sofisticado. E temos o nosso padrãozinho, né? Legal aí de elástico. Inclusive pode deixar até sem fechamento, se você preferir. Né? Aqui a alça de couro, ó. Ela tem que ter um... Tá vendo que ela tem um espacinho aqui? Pra quê? Não pode deixar muito apertado. Porque à medida que for colocando as fotos, essa capa vai subir. Então ela tem um espacinho aqui pra subir. Poderia ter ficado até um pouquinho mais folgada. Então, ó. Deixar sempre essa folga da alça de couro. E o elástico também, ó. Com uma pressão que à medida que a capa for subindo, o elástico possa subir também. Porque, lembrando que aqui ainda vão as fotos, né? Então tá aí, ó. Finalizado o nosso álbum, né? Que tanto você pode vender em ocasiões especiais. Dia dos namorados, dia das mães. Eu espero que vocês gostem. Que vendam muito. Então eu voltei aqui só pra gente finalizar. Falar que tá pronto. O arquivo tá disponível na descrição do vídeo aqui pra você baixar. Tanto esse quanto esse, tá? Lembrando que todos os insumos, o aeroba, o app, papel pra revestimento, gavaritos, tem na Marpaxi. Então é só entrar lá e usar o cupom. O que é encantada, o cupom tá lá na área de parceiro passante. Tem tudo lá. Perfume de papel, gente. Maravilhoso. Cada fragrância deliciosa tem lá. Então é só você ir lá e comprar. E você já vai começar a produzir esses álbuns lindos e maravilhosos. Fizemos com muito carinho essa aula pra vocês. É, mais uma vez, eu vou repetir. É uma honra estar aqui no canal da nossa parceira Marpaxi. E eu espero realmente que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo que tem aqui. E até a nossa próxima aula.